Aqui é vocês da geladeira Frost Free 427 litros, o modelo IF-53. Gente, esse modelo é um espetáculo, eu acho ela incrivelmente bonita. O material que foi utilizado nela é simplesmente sensacional, muita qualidade mesmo, tanto no material de fora como no material de dentro dela. Você repara que o designer dela é simplesmente sensacional, você percebe que é um produto de muita qualidade. Ela tem muitas divisões, então fica fácil de você lidar com os seus alimentos aqui na parte interna, fazer a gestão, o controle. Você tem várias coisas transparentes, o que facilita para você visualizar. A iluminação interna dela também é muito boa. Ela é super econômica, extremamente silenciosa. Assim, é uma baita geladeira, na minha opinião é nota 10 e por isso que eu vim até compartilhar com vocês aqui do canal. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço. Eu tentei encontrar o melhor preço do Brasil para esse modelo e estou deixando um link de referência aqui para você na descrição. Assim, você pode acessar o primeiro link da descrição, conferir a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações. Se você adquirir a sua, lembra de voltar aqui depois e compartilha com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, o que você está gostando nela, o que você está curtindo nela. Isso vai ser muito legal, porque você também vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal e querendo entender um pouquinho mais sobre esse modelo, tá bom? Então, compartilha a sua opinião se você adquirir, se você já estiver utilizando. Vai ser muito show e eu vou gostar muito de saber também o que você está achando sobre esse modelo. Mas como eu falei para vocês, é nota 10. A Electrolux acertou em todos os detalhes. Ela é moderna, ela trabalha forte, ela é econômica, silenciosa, grande, sabe? Gente, é um espetáculo de fato. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Aproveita para você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha uma geladeira dessa de presente de alguém que gosta muito de você, na verdade. Também sempre que você compartilha e sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. Isso é muito bacana para a gente continuar gerando conteúdo especialmente para você aqui. Tá bom? Então é isso. Acesse o link da descrição. Se garantir a sua, volta aqui e conta para a gente. Muito obrigado. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e divulga aí para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.